Que o Rodrigo tava falando que ele recebe bastante presente com a cara dele. Muito. Né? Aí quando chega... Galera me dá muita... Eu tenho um chinelo, eu tenho... Um chinelo com a tua cara? Chinelo com o meu rosto, eu tenho todos os tipos de modelo de copo. Uma vez me mandaram de cerveja com o meu rosto na frente. Aí tem copo pra beber. Caneca, tem toalha. Me deram uma lona, quadro. Lona? É, uma lona gigante. Eu não sei, eu não entendi essa lona não. Muito grande. Essa eu também. Com o meu rosto. Essa eu nunca ganhei. Aí você vai lá em casa e é meio que um ego trip, meu. Tô triste. Então, aí quando você falou exatamente isso, que lá em casa é tipo um ego trip, eu comentei que uma vez eu tava na casa do Benito de Paula. Assim, é verdade. Foi esse o gancho, foi esse o gancho. Agora começou o episódio, vamos lá. Começa agora o episódio do bloco. É que assim, eu nem achei... Você tava fazendo a casa do Benito... Ele é algum parente seu? Calma, olha só. Aí que tá. É meio aleatório pra mim também. Porque isso foi 2014, sei lá, 2015, uma parada assim. Tudo o Benito. Acho que foi talvez até um pouquinho antes. Ele é o amigo Charlie, é ele. Acho que... E assim, não, na verdade, a ex-mulher do meu irmão é prima... Calma aí, ó. A ex-mulher do... Assim, tem o meu irmão. Aí ele tem uma ex-mulher. Certo. Tá ligado? Aí ela é prima de alguém. Então, o Benito de Paula é pai do primo dela. Tá ligado? Essa é a relação. É o seu irmão. Caralho, ela é nada... É muito longe. Não, eu não tenho nada a ver com o Benito de Paula pra caralho. Para pra pensar que você só é o irmão do cara que é ex-casado com a prima do filho do Benito de Paula. Eu falo, você é só o irmão dele. E você entendeu, olha aí. Beleza, beleza. Então tá bom. Aí, a menina é prima de segundo grau. Irmão, deixa eu te falar um negócio sem querer puxar. Você apresenta o flow, irmão. Se você pegar um telefone, você arruma o telefone do Benito de Paula. Não, mas é que isso daí era tipo... Eu acho que era 2012, por aí, sei lá. Uma parada assim. Porque ia ter um show aqui em São Paulo. Eu morava no Rio. E a gente veio dirigindo de carro porque a gente queria ir no show. Eu, meu irmão e a ex-esposa dele. E a gente tava duro, não sei o quê. E ficamos na casa do Benito de Paula porque ela é prima do filho dele. E o Benito nem tava lá. Só tava o moleque, eu esqueci o nome aqui. Não é gente boa pra caralho, inclusive. Benitinho. Benitinho. É, eu não lembro o nome dele. Rodrigo. Rodrigo. Aí, aí levou a gente pra dar um rolê meio de burguês. Na época, eu fiquei assim, caralho. Como é que vai pagar? 90 reais uma pizza? Que porra é essa? Fiquei meio chocado. 2,12, hein? Nesses rolê aí e tal de burguês e eu ficava, caralho, que fodeu. E ele ficava, o moleque ficava, era interessante que ele ficava chocado. Como assim você não tem 90 reais pra dar numa pizza? Depois você deixou de contar uma história de um assalto também que você vai perder. Caralho, tá bom então. Aí chegamos na casa do Benito de Paula. E assim, uma casa grandona, acho que ele nem mora mais lá, era no Morumbi. Tinha um imbróglio aí que ia passar um metrô e queriam comprar casa pra poder fazer o bagulho do metrô, não sei o quê e tal. Mas foda-se. A questão é a seguinte, é uma casa grande pra caralho de um cara muito peculiar. O Benito é um cara, eu não o conheci pessoalmente, mas tem várias, todo mundo sabe de várias histórias dele. Ele é um cara peculiar e tal. Por exemplo, eu acho que o filho dele me contou uma história, por exemplo, que ele pra vestir cueca, a cueca não podia tocar no chão. Se ele fosse vestir a cueca e ela tocasse no chão e jogava fora. Fora? Fora, não tem mais aquela cueca, tá ligado? Então esse cara, esse cara, eu tava na casa desse cara. Aí tinha um cantinho lá que ele usava pra rezar assim, peculiar também e tal. Mas o mais interessante é que tinha uma sala na casa dele, no térreo, que era a sala onde guardavam as paradas da carreira dele, tá ligado? E tinha, moleque, uma porra de uma cabeçona de Benito de Paula assim, pra caralho, na parede. Que tu passava na frente e tu ficava, caralho, é meio assustador, tá ligado? Só a cabeça do boneco de Olinda. Gigante assim, pendurada e tal, tu passava assim. E aí, moleque, tinha uns quadros, dentro da casa tinha um quadro mesmo, um quadro, que era Jesus Cristo. A metade do quadro era Jesus Cristo, a metade era Benito de Paula. Mentira. Nada. Ai, que maravilhoso. Aí eu ficava assim, caralho, que lugar diferente que eu tô, tá ligado? E assim, várias paradinhas assim, porque assim, ele é cheio de mania. Então, os bagulhos assim, a cama dele parecia uma cama de princesa que tu vê na TV, assim, com umas paradas assim, com umas babadinhas assim no alto, tá ligado? Tipo, na cama do Aladinho. É, que tinha, eu não deitei na cama dele, né? Mas os caras lá falavam que tinha uns controles que apertavam o botão e ela inclinava pra ele poder ver televisão. Mas parada assim, tá ligado? E cheio de foto dele, né? E foto dele pra caralho. Mas é que a gente ganha uns negócios assim, eu acho, fica um misto entre, é muito carinhoso das pessoas. Muito. Muito carinhoso. As pessoas terem o trabalho de fazerem algo com a sua cara pra te agradar. Só que ao mesmo tempo, é muito egocêntrico usar. E uma tatu com a tua cara? Alguém fez uma tatu com a tua cara? Com a minha cara, não. Não, mas imagina. É, fizeram com o nome da banda e já fizeram com a minha assinatura. Tá, mas com a tua cara. Com a minha cara, com a minha cara. Imagina o cara tatuar a tua cara. Não, não deixa, não. Porque uma vez uma menina pediu pro meu irmão. Não deixa, não. Meu irmão não deixou. Foda-se que tu quer, seu comédia do caralho. Eu vou tatuar a tua cara e foda-se. Já tatuaram a minha cara. O Akuma deve estar lá agora assim, caralho, esse maluco deve ser meio maluco. A galera que tem tatuado o meu é uma piada minha, que é um dragão de Komodo abraçado com um panda. Tem uma galera que tem tatuado, que é uma piada minha. Mas é, mas é ok isso aí. Foda com a tua cara é do mal o bagulho, entendeu? É você olhando. Ah, uma menina me deu um quadro que ela fez em 3D. Várias versões, são três eu. Eu, eu e eu. Cada um com a roupa diferente, de um jeito diferente. Um quadro. Um quadro com três eu, porra. Aí tu tá fazendo o que? Pendurar na tua casa? Não vou. Pois é, é isso. Você entendeu? Eu tenho uma show de bag com o meu rosto, porra. Eu não vou ser uma show de bag com o meu rosto. O cara me deu. Isso não é... Não quer transar. Aí tu chama alguém pra tua casa. Chega lá, tipo, muita tua cara é pra todo lado. Mas isso aí eu tô sentindo que tá dando uma dica pra menina. É uma mensagem subliminar. Ela fala, cara, eu tenho que dar pra alguém. Pra quem olha pro lado, só tem eu. Cara. Fala, meu irmão, eu tenho que sentar nesse cara. Tô tudo indicando. Você entendeu esse paradoxo? Entre as pessoas que tá sendo muito carinhosa, e ela me dá um escapulário com o meu rosto. Mentira que já falou. Juro pra você. Um escapulário com o rosto. Como é que eu ando com o escapulário em que eu tô aqui? É, eu achava que a show de bag era demais. Porque é lindo o gesto da pessoa que teve o trabalho de fazer o escapulário. É lindo. Mas não com o meu rosto. Ah, eu dou sorte porque as pessoas me dão de presente. Assim, por exemplo, esse tipo de arte aí. Deixa eu te mostrar uma aqui. É, eu queria ganhar coisas que eu... Tipo, me dá presente do Tarantino. Tá ligado? É, mas as pessoas dão umas coisas bem legais. Coisas que eu curto. Ó, esse daqui eu ganhei de presente, mas não é minha cara. É um bagulho que eu gosto. Ah, e aí a pessoa acertou pra caramba. Inclusive, esse cara aqui tá tatuado aqui, ó. Aí sim. É, uma menina me deu uma vez uma almofadazinha do que o Bill. Adoro. Porra, né? Agora com a cara é pica mesmo. É difícil. Aliás, já deram pra gente, da banda, uma almofada com a cara. Cara, me perdoa, mas eu não vou pôr no meu sofá. Uma almofada que tem eu. Ah, eu tô... E muito menos o Chiquinho, da banda. Eu não vou sentar em mim e no Chiquinho, cara. Eu tô com uma almofada minha que me deram agora do Netflix. Sou eu na frente e... E aí a galera... Estranhou. Tava uma menina lá em casa, a galera fazendo a festa. Tava uma menina comigo no colo, assim. Cobrindo pra não dar lance de calcinha. E era eu. Cobrindo o lance de calcinha. Eu disse, Rodrigo, sai daí, porra. É, cara, não tem... É, muito... Vocês são muito idiotas.